Um João Marcelo, hipnoterapeuta que participa toda quarta-feira aqui do nosso programa. João Marcelo, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, meu amigo Geraldinho. Bom dia, caros ouvintes que todas as quartas-feiras estão sempre aqui nos acompanhando no Panorama 95. E sempre é uma alegria, é um prazer estar aqui junto com vocês. Nosso tema de hoje, bem sugestivo, ser super-homem ou mulher maravilha da vida dos outros. É realmente bom? Pois é. Quantas pessoas, Marcos, que assumem esse papel na vida dos outros, né? De ser mulher maravilha, de ser super-homem, porque sentem uma necessidade constante de ajudar os outros, de estar sempre disponível para auxiliar, ser gentil, ser prestativo, né? E isso, às vezes, pode ser que torne um problema, né? Porque, veja só, Marcos, é super-importante e também necessário, né? Ajudar o outro, né? Ajudar os outros, né? Está gerando realmente você ser gentil, né? Você ser gentil, você ser uma pessoa boa, estar ali disposta a ajudar no que for necessário. Só que é um problema quando você passa, quando isso se torna algo exagerado. Ou seja, quando você tem uma necessidade de ajudar o outro de uma forma extrema. Ou seja, quando o indivíduo ajuda ao ponto de desenvolver no outro um sentimento de débito. Um sentimento no qual parece que você, sabe, parece que tem algo, você tem uma dívida com aquela pessoa e você termina se sacrificando, muitas das vezes excluindo a sua própria vida para estar sempre disponível para ajudar o outro. Então, esse super-homem, essa super-mulher, é aquela pessoa que é uma salvadora, um salvador de plantão da vida dos outros, que não consegue olhar para a força e dignidade do outro. Mas, sim, olha sempre nesse sentido. Ah, eu tenho que ajudar. Ah, porque eu tenho isso. Ah, eu tenho que aquilo. E chega o ponto que você, às vezes, quer dar um não e você não consegue, infelizmente, porque você já deu tanto sim, tanto sim, tanto sim, que hoje você tem o medo de desagradar, hoje você tem o medo daquela pessoa ficar com raiva e aí você termina se sacrificando. Interessante você falar sobre isso, porque quando a gente fala, por exemplo, em super-homem, Mulher Maravilha, a gente cria justamente aquela imagem de que são pessoas que a gente nunca pode esperar, por exemplo, um fracasso, um não, né? E isso é uma imagem que a gente acaba um dia se frustrando, né? Verdade. E veja só, Marcos, essa imagem de Mulher Maravilha, quantas pessoas, inclusive que estão me ouvindo agora, que estão nos ouvindo, que têm essa cobrança, né? É uma cobrança imposta, às vezes, da família, do relacionamento, vem também uma auto-cobrança, né? Que você não pode errar, que você não pode fracassar e é uma cobrança muito grande em cima, uma pressão e isso, às vezes, termina, infelizmente, se tornando um problema. E do mesmo jeito, os homens, né? Que é o super-homem, é aquela coisa toda, né? E isso, infelizmente, pode vir acumular muita coisa no caminho, no percurso, e isso depois pode estar sendo um problema, né? Infelizmente, eu já recebi e recebo no meu consultório pessoas nesse perfil que vivem uma auto-cobrança. E por que assim, Marcos? Você veja que a cada dia nós somos cobrados, somos pressionados. Nós somos cobrados para sermos os melhores pais, as melhores mães, nós somos cobrados para termos um bom rendimento no trabalho, principalmente quem trabalha no comércio, que trabalha com questão de metas, né? Você vive ali, bora, bater a meta, bora, vamos alcançar a meta, a erança, não sei o que, bora, bora. Você vive pressionado, né? Vem uma cobrança e também você se cobra bastante. E aí termina que essa auto-cobrança para ser essa mulher perfeita, esse homem perfeito, que às vezes é uma imagem que termina se frustrando, porque não existe, porque nunca você não vai conseguir sempre, 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 sempre conseguir ter esse desempenho de ser essa mulher ou de ser esse homem perfeito. Agora, por que tem pessoas que fazem questão de ser assim, né? Não é nem, por exemplo, o fato de eu esperar que Geraldinho seja sempre essa pessoa presente para resolver todos os meus problemas ou porto seguro, mas por que tem pessoas, por exemplo, como Geraldinho, que se acham realmente o grande responsável para resolver tudo na vida? Veja só, todo exagero... Citar o Geraldinho apenas como exemplo. Todo exagero mostra uma falta. Todo exagero esconde uma falta. Quando você vê alguém desse jeito, é porque ali tem alguma coisa, tem algo errado naquela pessoa, para ela ser desse jeito. Note isso. Todo exagero esconde uma falta. Então, quando a pessoa... Porque parece que foi o que eu falei no início. Ela gera um débito com aquela outra pessoa. Aí eu tenho uma necessidade de estar fazendo tudo por Marcos Dantas, porque eu tenho essa necessidade e, às vezes, o que está por trás disso é uma carência, é, às vezes, o medo de ficar sozinha, entende? E aí eu termino fazendo tudo isso, tendo esses comportamentos, tendo tais atitudes, justamente para poder suprir essa falta que existe aqui dentro de mim. O ouvinte pergunta aqui, ele conta o seguinte, que tem uma tia, mais ou menos, com essas características de mulher maravilha, né? Só que ele pediu uma coisa para a tia, a tia não atendeu. Ele resolveu se entregar da tia, né? Como resolver esse conflito? Veja, primeiro aí, dá para ver que existe um ganho secundário, né? Eu lhe dou isso e você me dá isso, né? O que pode ter acontecido com a tia, né? Primeiro aí eu fico olhando, será que essa tia fez terapia, né? Ou então, será que ela despertou, né, para o que ela estava fazendo? Porque, assim, é uma mão, é um caminho, né, de dupla, do... Agora não sai. É, de duplicidade, né? De via dupla, né? De via dupla. E aí, o que é que vai acontecer? Eu sempre estou lhe ajudando, estou sendo gentil, Só que, às vezes, tem gente que também, de certa forma, entre aspas, Abusa dessa, né? Do quanto você é gentil, do quanto você está ali disponível. E aí, termina que acontece, infelizmente, né? Coisas assim, desse tipo. Mas, eu acho que o que é necessário é... É você... Eu acho que se intrigar, eu acho que não é a melhor saída. Mas sim a conversa, o diálogo, até porque é um sangue, né? O sangue fala mais alto. Acho que é necessário ter, realmente, essa coisa boa, ser gentil, De também aprender com o outro. A nossa ouvinte conta o seguinte, é verdade. Eu aprendi a não servir como eu servia antes. Principalmente as irmãs e irmãs. Ganhei foi intriga. Porque, quando eu falei um não, ganhei fechar a cara para mim, né? É um pouco parecido com essa questão da tia. Pois é. Mas aí, veja. O que é que as pessoas esperam? Esperam que você seja aquela besta de sempre. Enfelizmente, a resposta é essa. Não é, não? Olha, se você está ali sempre. Ai, fulaninho. Qualquer coisa, eu estou aqui, estou comendo. Eu deixo o meu comer na mesa para ir servir o outro. Aí, chega um momento que a besta cansa. Aí, diz. Não. Aí, o outro... Ai, porque você tem que ser 100%. Você não pode ser 99%. E tem muitas pessoas que estão ouvindo isso que eu tenho certeza que está se identificando. Por quê? Porque você sempre tem que estar lá, sendo 100%. Você não pode falhar uma vez. Na hora que você diz o não, olha, fulano, eu sempre posso te ajudar. Mas, infelizmente, agora eu não posso. Menino, o mundo cai por terra. Você esquece tudo que você já fez. Esquece tudo de bom que aquela pessoa fez por você. Aí, eu digo que está adiantando, você está se sacrificando, sendo uma mulher maravilha, sendo um super-homem na vida desse outro. E olha aí o que é que vem. Olha o que é que vem. Quer dizer, quando você olha assim, você vai perceber que não vale tanto a pena, que não faz tanto sentido. Você está sempre se doando, se doando. E esquecendo, a verdade é, abandonando a si próprio para poder se doar ao outro. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030. Vamos aqui conversar com os nossos ouvintes. Bom dia. Eu já fui muito mulher maravilha, com medo de ficar só. Hoje em dia, eu sou a bruxa má. Não faço mais nada por ninguém, porque não vale a pena. E aí, João Marcelo? Ah, menina, que coisa extrema também, né? Mas, espera aí. De mulher maravilha, agora virou bruxa. É, Ximária, agora virou a bruxa. Mas, veja só, minha querida, você tem que ver uma coisa. Você ser gentil, você ajudar o outro, né? Ter realmente o coração bom e disposto a ajudar o próximo. Isso é bom e é lindo. Nos faz bem. Agora, isso se torna um problema quando está sendo um exagero. Quando você está excluindo a si próprio para poder doar-se ao outro, né? Quando você faz isso, aí sim, está se tornando um problema. Ótimo, hoje eu não sou mais a mulher maravilha. Mas, também, hoje eu virei a bruxa má, né? Só tenha cuidado para não estar praticando demais essa bruxa má na sua vida. Porque, senão, aí você vai realmente ficar sozinha. Porque a gente precisa do outro. E, às vezes, a gente precisa de ser gentil. Às vezes, a gente precisa também estar ali, se doando, se conectando, para que nós possamos evoluir e crescer como pessoa. Isso também acontece porque, às vezes, por exemplo, o super-homem, a mulher maravilha, sempre faz as coisas pelos outros, esperando um reconhecimento. e, quando o reconhecimento não chega, aparece o cansaço. Poxa, eu... Tanto que eu ajudo fulano de tal, essa pessoa sequer me agradece, né? Então, tá, cansei. Acontece muito por isso também? Sim, porque, veja só, um ponto importante que deve ser esclarecido aqui nessa entrevista, Marcos, é que todos nós, seres humanos, nós carregamos em nosso íntimo a necessidade das trocas, do equilíbrio. Imagina que você ganha, por exemplo, um presente bem bonito de alguém, né? E aí, veja só, é assim que nós equilibramos as nossas relações, tornando-se elas saudáveis. Quando alguém nos faz algo bom, é inato. Logo, nós queremos devolver algo bom também. Por isso que, quando eu recebo um presente, ai, Marcos me deu um presente. Aí, parece assim, ai, Marcos, Marcos me deu agora um presente, eu tenho também que retribuir, né? Eu vou retribuir o presente que ele me deu. E aí, eu vou fazer, eu gerar uma simpatia também. Vou dar algo, vou retribuir de alguma forma esse presente que você me deu. Quer dizer, é importante que tenha isso. Só que, infelizmente, algumas pessoas, quando faz isso, já tá esperando alguém em troca. E quando não recebe, aí vem a frustração, aí vem a reclamação, que é justamente o que você falou, né? Que vem essa frustração em decorrência do que você já estava esperando. Esse reconhecimento, esse valor que você queria ter recebido da pessoa, e você não recebeu. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Eu já fui mulher maravilha. Mas, de mulher maravilha, eu passei pra uma bruxa, por conta que eu fiz, tanto só levava tapa na cara. Então, pronto. Hoje, eu não faço mais. Pessoa faz, faz. E nunca é reconhecido. O povo hoje tá... Pois é, o povo hoje tá com tudo. Mas, eu acho que o que a pessoa quer dizer é a besta acordou. Deixei de ser besta. De levar tanto tapa na cara. Eu sempre fiz de tudo. E só levava tapa na cara. Só levava, realmente, assim, palavras duras e secas, porque eu não era boa, porque eu não era isso, não era aquilo. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Eu acordei pra vida. Marcos, eu vou trazer aqui algumas perguntas pra o caro ouvinte. E se você se identificar com o que eu vou falar, você fortemente tem indícios de ser uma pessoa que é salvadora, que está sendo essa mulher maravilha, sendo esse super-homem. Veja só. Vamos lá. Primeira pergunta. Você é uma pessoa que coloca as necessidades dos outros antes da sua? Preste atenção nisso. Você coloca primeiro as necessidades dos outros antes de você mesmo? Você tem dificuldade para dizer não? Você sente dificuldade de delegar tarefas? Por exemplo, você é aquela pessoa que centraliza tudo em você? Pra não ter que estar pedindo outro? Pra não ter que... Para não ter que estar colocando o outro ali pra fazer alguma coisa? Ai, porque eu vou ocupar, porque fulano tá isso, porque fulano tá aquilo. Eu prefiro estar fazendo sozinha do que estar tendo que correr atrás dos outros. Assume compromissos em excesso? O sentimento de culpa aparece constantemente? Você acredita que o outro precisa de você? Você sente a necessidade de aprovação? Você sente muito orgulho de ser uma pessoa extremamente boazinha? Você acredita que se não ajudar o outro, que ele não vai conseguir sem você? Se você respondeu sim para duas ou mais dessas questões, você tem um forte indício de que pode sofrer, que até muitas pessoas chamam de síndrome do salvador, que é justamente você ser essa mulher maravilha, de você ser esse super-homem. Então, veja, é preciso que você aprenda a dizer não também. Para muitas pessoas, recusar-se de fazer algo para um ente querido, para alguém, é extremamente difícil você recusar. Só que, no entanto, dizer sim para o outro e não para si mesmo é muito pior. E isso pode vir um peso maior, um futuro de cobranças, adoecendo relações. Veja, e isso adoece, Marcos, principalmente relacionamentos. Quantas pessoas hoje vivem dentro de um relacionamento completamente tóxico? Sabe? Porque você vai invadindo o espaço do outro, nesse caminho que é um caminho sem volta, porque você vai só se doando, parece que você esquece, você esquece o mundo, você esquece que existem as coisas ao redor e se dedica exclusivamente só para aquela pessoa. Faz tudo para ela, tudo para ela, tudo para ela, tudo para ela, e tem uma hora que ela vem com um punhal e pá, mete nas costas. Quer dizer, não é um relacionamento que é, de certa forma, saudável. Lembre-se, algo muito importante, você, caro ouvinte, é o único responsável por si mesmo. Cada pessoa deve saber disso e deve ser o responsável pela sua própria vida. Lembrando, né, das suas ações, todos nós somos capazes e somos também responsáveis. E mais um vídeo com a gente, bom dia. Bom dia, Marcos. Você vai fazer uma denúncia aí. Isso aqui é uma denúncia. É uma pergunta aqui para o doutor João Marcelo, né? O ouvinte conta o seguinte aqui, né? Eu já cuido da minha mãe sozinha, eles não vêm, ficam um minuto com a mãe deles e delas, eu tenho obrigação, só vivia doente, mas ganhei ingratidão. É outro relato. Marcos, infelizmente, essa questão de família é muito complicada, porque quando você tem vários, quando você tem vários filhos, por exemplo, você tem aquele, né? É, tem até uma música que fala, é que eu não lembro como é o nome daquele cantor que disse que eu tive sete filhos, né? Como é o nome daquele? O Sérgio Reis. É, o filho adotivo. É, o filho adotivo. Que ele disse, tem um monte de efeito, quem cuidou foi o adotivo, que era o que achava que não ia cuidar, né? E terminou, foi quem cuidou, e os outros vêm só lá, aquela coisa toda. Tem muitas pessoas que vivem numa situação que é essa também. Só que aí você tem que ver que não tem muito aí de salvador, o que tem aí é de necessidade, né? Se não tem, você vai deixar seu pai e sua mãe ficar amíngua, né? Aí, infelizmente, termina que você vai se sacrificando, você, às vezes, tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas assim, que terminam se excluindo para poder cuidar do outro, e aí volta essa questão do débito. Eu tenho esse débito. Quantas pessoas não conseguem deixar papai e mamãe justamente porque tem um débito? Eu vou cuidar de mamãe e de papai até o último suspiro. E aí, por quê? Porque você olha, não, porque por tudo que mamãe fez, porque tudo, sabe? Parece que tem uma gratidão, você tem um débito com aquela pessoa, e aí, só que você tem que saber disso, você é responsável pela sua vida e não pela vida dos outros. Você tem outros irmãos, chega aqui na conversa, ei, vamos organizar isso aqui, porque todos nós somos filhos. João Marcelo, ele é hipnoterapeuta, está na clínica Anaí Costa, na Rua Padre João Maria, 56, vizinho à Catedral de Santana, no centro de Caicó. Telefone 996-966-6533. Você pode seguir o João no Instagram, é arroba, João, underline e Pino. Obrigado pela sua participação. Marcos, antes de terminar, eu sei que o horário já está bem avançado. Não, mas fica à vontade. Mas eu tenho que falar duas coisas que eu acabei se estendendo. Mas veja só, dia 5 de junho será a nossa segunda turma da imersão de inteligência emocional, conquistando a liberdade. As inscrições você faz pelo WhatsApp ou até pelo nosso Instagram, só entrar em contato com a gente, o Marcos já passou aí agora. Tá bom? E aí a inscrição é R$ 127, tem direito a almoço, coffee break, também o material que você vai estar recebendo. Lembrando também que a consulta de avaliação comigo, um tratamento personalizado, é totalmente gratuito a avaliação, você só vai pagar o tratamento, tá bom? E a última coisa, a última questão, que inclusive eu estava falando aqui antes de entrar no ar, que é a questão... Semana que vem, preste atenção nisso, viu, caro ouvinte? Você, ai, eu queria tanto ir pra João Marcelo, mas assim, tá tão difícil, tô apertado, tô isso, tô aquilo, tô passando por um problema difícil, não sei o que, queria resolver uma procrastinação na minha vida, queria resolver, ai, porque eu tenho um vício, queria me libertar disso, daquilo, não sei o que lá. Tem alguma coisa que eu queria resolver. Próxima semana, eu estarei proporcionando aqui em Caicó um evento que vai ser 100% gratuito e presencial. Vai ser a roda da restauração. E o que é essa roda da restauração? É o que? Nós vamos fazer essa roda, onde nós iremos focar na energia, através da energia das pessoas, para que elas possam conseguir ter essa cura, ter realmente essa restauração. Como é que acontece? Você vai colocar a intenção de alguma coisa. Ah, eu quero me libertar do vício de cigarro. Um exemplo. Pronto. Você vai colocar essa intenção e você vai fazer essa roda da restauração com essa intenção, entendeu? Colocando a energia, tudo isso, para que você possa conseguir essa libertação que você deseja. Então, me siga no Instagram, se você não segue, me acompanhe, que lá no Instagram eu vou falar local, vou falar como é que vai funcionar, horários, dia, tudo ok. Tá bom? Obrigado, João, por sua participação. Até a próxima semana. Oito horas e quarenta e dois minutos, eu ficando por aqui, tenham todos uma ótima